Olá, amigos, muito bom dia a todos. Estamos começando mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio brasileiro. Eu sou o jornalista Eduardo Amaral e nos próximos dias vou substituir o Lucas Rivas, que está aproveitando merecidas férias. Então, a partir desta terça-feira, dia 1º de fevereiro de 2022, vamos estar juntos e saber tudo o que acontece no agro nacional. O destaque de hoje vai para a alta no acionamento do seguro rural e também para a decisão da China, que bloqueou, mais uma vez, a compra da carne de frango brasileira. Ainda vamos trazer a previsão do tempo, as cotações do mercado e muito mais. E você já sabe que lá no portal AgroLink você encontra as principais notícias do agro brasileiro. Lá estão as análises de mercado, a previsão completa do tempo, as cotações do mercado e muito mais. Então, passe em www.agrolink.com.br e saiba que os agricultores brasileiros receberam 4 bilhões e 100 milhões de reais em indenizações até o mês de novembro de 2021. Este valor pago no ano passado por companhias seguradoras representa um crescimento de 81% em relação ao pago no mesmo período de 2020. E o preço da soja registra um novo recorde. É que a demanda pela oleaginosa tem superado a oferta no mercado interno. E em alta, o custo do frango fechou 2021 a apenas 0,06 centavos do recorde histórico. O custo de produção da proteína voltou a aumentar no ano passado. E ainda, preços pagos aos produtores de leite estão em tendência de queda. Mesmo com o aumento da produção nos últimos meses do ano passado, no acumulado de 2021, o volume adquirido foi de cerca de 1,2% menor ao registrado em 2020. Estes e outros destaques estão todos lá em agrolink.com.br. E para abrir o programa de hoje, a gente vai falar sobre o seguro rural. É que devido à estiagem que atinge parte do país, já foram contabilizados 81 mil acionamentos do seguro rural. A repórter Aline Berladetti nos conta os detalhes. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Eduardo. Um levantamento feito pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura aponta que o seguro rural foi acionado 81 mil vezes em todo o país. O alto índice é consequência direta da estiagem que atinge parte do país. De acordo com o levantamento, foram mais de 42 mil apólices acionadas e quase 39 mil comunicados de perdas no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, ou Proagro. Os dados são contabilizados até o dia 20 de janeiro. As lavouras de soja são as mais afetadas, com 37 mil acionamentos, o que representa 32% do total de apólices sinistradas. Ainda, o equivalente a 1 milhão e 700 mil hectares serão vistoriados, o que representa mais de 22% da área contratada com seguro afetada. Além da soja, a produção de milho também tem destaque entre as lavouras afetadas. Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo são as regiões mais afetadas. Os números completos estão disponíveis no portal AgroLink. Obrigado pelas informações. A gente segue em frente agora falando sobre o mercado avícola. É que pegou de surpresa, nesta segunda-feira, a decisão da China de suspender a importação de carne de frango de dois frigoríficos brasileiros. A decisão foi divulgada durante a tarde e determina que empresas localizadas no Mato Grosso e em Goiás não vendam mais o produto ao país asiático. O motivo e o prazo para que essa decisão vigore não foram comunicados pelo governo chinês. A medida foi postada no site da Administração Geral da Alfândega Chinesa e pouco depois confirmada pelo Ministério da Agricultura. Entretanto, o Ministério da Agricultura informou também que irá apresentar informações técnicas, buscando reverter esta situação. Durante o dia, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, ao longo do dia, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, divulgou nota em apoio ao governo brasileiro, discordando da decisão tomada pelos chineses. Esta não é a primeira vez que o país asiático fecha as portas ao frango brasileiro. O caso mais recente aconteceu em dezembro de 2021, quando foi suspensa a importação de frango de uma indústria de maral, no Rio Grande do Sul. Esta é, então, a grande preocupação do setor avícola no início deste ano. Nós vamos seguir acompanhando o caso e trazer as novidades ao longo desta semana. Agora, nós vamos em frente, trazendo a previsão completa do tempo, direto do portal AgroTempo, com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel! Olá, Eduardo! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Seja muito bem-vindo! Vai ser um prazer apresentar a previsão agroclimática com você nesses próximos dias e, com certeza, mantendo a qualidade e compromisso com os nossos amigos ouvintes. Pois bem, vamos lá com o nosso boletim diário. Eduardo, a gente vem acompanhando os volumes de chuva na faixa central e sudeste do país, que desde o final de semana vem registrando chuvas intensas. E nesta última segunda-feira não foi diferente, mais um dia com registro de volumes expressivos. Para demonstrar isso, trago aqui alguns valores registrados nas estações monitoradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Em Corguinho, Mato Grosso do Sul, tivemos 97,8 milímetros. Bambuí, Minas Gerais, 97 milímetros. Água Clara, Mato Grosso do Sul, 90,6 milímetros. E em Fernandópolis e São José do Rio Preto, no oeste de São Paulo, também tivemos volumes próximos dos 90 milímetros em 24 horas de registro. Eduardo, uma informação que eu reforço aqui é que esses valores não representam 100% da realidade. Muitas outras localidades tiveram chuvas fortes, mas não teve um registro oficial. E o sistema que vem provocando essas chuvas é a zona de convergência do Atlântico Sul, as Acas, que nada mais é do que um corredor de umidade posicionado na faixa noroeste e sudeste do Brasil e que para esta terça-feira temos a manutenção do evento. Ele perde intensidade em relação aos dias anteriores, mas ainda assim promove condições para chuvas volumosas, especialmente sobre o sudeste. A tendência é de que essas chuvas diminuam na metade sudoeste do Mato Grosso do Sul e do Paraná, ao passo que o cone sul do país fica mais seco. Outra região que vai ter o predomínio de tempo firme é na metade leste do Nordeste. Inclusive, temos um cenário de estiagem preocupante no sul do Ceará, região que tem bastante milho no campo precisando de chuva, em contraste com as chuvas bastante frequentes e abrangentes sobre o Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia, que também ocorrem hoje. Na região norte, metade norte do centro-oeste, tem bastante condições para chuvas, até mesmo com potencial para chuvas intensas no sul do Mato Grosso. Eduardo, outro recado que deixo aqui para os nossos amigos é que eles acompanhem com uma maior atenção os boletins do tempo, principalmente para aqueles que estão planejando o início da colheita da soja agora, que avança para 12,3% da área total colhida. A tendência para esta semana é que, mesmo com a quebra no padrão das acas, as chuvas fiquem mais frequentes na parcela central do país. Apesar disso, para quem semeou o algodão fez isso num bom momento, visto que temos 78,8% da área já plantada. Pois bem, Eduardo, fico por aqui. E para quem quiser mais informações e notícias do agro e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente terça. Obrigado, Gabriel, pelas informações e pelas boas-vindas. Você que segue conosco ao longo desta semana. A gente agora vai para a Bahia. É que o estado nordestino se consolidou como o maior produtor de cacau do Brasil. E o repórter Luciano Oliveira nos conta os detalhes. A Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau divulgou em janeiro dados consolidados sobre o recebimento de amêndoas de todo o Brasil. Os números mostram que a Bahia, em 2021, bateu um recorde histórico, com a entrega de 140.928 toneladas de amêndoas de cacau, um aumento de 39,72% em relação ao ano anterior, quando o estado produziu 100.864 toneladas, quantidade que já o situava com folga, como o maior produtor de cacau do Brasil. Os números de 2021 consolidam a liderança e ainda representam o melhor resultado da Bahia desde 2017. Com informações da SECOM Bahia, Leonardo Oliveira. Obrigado pelas informações. Do Nordeste, a gente vai para o Centro-Oeste, mais especificamente para o Mato Grosso, falar sobre piscicultura. É que terminou nesta semana o período de proibição de pesca no Mato Grosso. E o repórter Igor Gabriel conta os detalhes. A pesca proibitiva em todos os rios de Mato Grosso terminou nesta segunda-feira, 31 de janeiro, ficando permitida a pesca nos rios estaduais, respeitando os limites legais de retirada de peixes e transporte de pescado a partir de 1º de fevereiro. A proibição da pesca nos rios de divisa segue até o dia 28 de fevereiro e a fiscalização nesses trechos irão continuar. Os rios de divisa são aqueles que uma margem fica em Mato Grosso e a outra margem em outro estado e que atende ao calendário federal da Piracema. No território matogrossense, 17 rios se encaixam nessa característica de divisa. O período de defeso da Piracema tem o objetivo de proteger os peixes em ciclo reprodutivo das bacias hidrográficas do Paraguai, Amazonas e Araguaia-Tocantins, que banham o estado de Mato Grosso para manter o estoque pesqueiro. Da Rádio Paiaguas, Igor Gabriel. Obrigado pelas informações. Para encerrar o programa de hoje, a gente atualiza as cotações do milho. O grão está sendo negociado a R$ 100,00 na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, onde tem a sua maior cotação. Em Campinas, São Paulo, ele está sendo vendido a saca de 60 quilos a R$ 99,00. R$ 98,00 é o preço pago em Alta Mogiana, São Paulo, R$ 97,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 91,00 em Uberaba, Minas Gerais, e R$ 88,50 em Rio Verde, Goiás. Rondonópolis, no Mato Grosso, registra o menor preço pago pela saca de 60 quilos, onde o milho está sendo negociado a R$ 83,00. E com essas informações, nós vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã com mais informação aqui no seu podcast AgroLink News. Até amanhã!